Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala galera, beleza? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo, hoje eu estou vendo vocês um vídeo de listas E hoje vamos falar um vídeo oposto de um vídeo que eu fiz um tempo atrás de jogos que mereciam receber um remake Hoje vamos andar um pouco na contramão e vamos falar de games que para mim não deveriam receber um remake Porque eles são jogos que são bons do jeito que eles são, mesmo sendo games muito antigos aí Esses jogos até hoje são excelentes, são super jogáveis, tem gráficos bonitos e tecnicamente para mim não tem a necessidade De transformar muito o jogo graficamente e criar um remake mudando várias coisas mecânicas etc Esses games aqui são bonitos do jeito que eles são, não porque eu não vejo necessidade de ter remake desses jogos Que eu acho ruim que futuramente venha a ter, mas são jogos que tecnicamente você consegue jogar tranquilamente até hoje E curte muito, é uma boa experiência, diferente dos jogos ali que envelheceram mal pra caramba Que é difícil jogar, esses jogos aqui são muito bem jogáveis Que no máximo pra mim eu acho que eles deveriam receber ali remasterizações trazendo para plataformas mais atuais Melhorando um pouquinho em questão de resolução etc, mas não serem refeitos Então esses jogos aqui são jogos que são excelentes e pra mim não merecem nenhum tipo de remake Então deixa seu like, se inscreve no canal se você chegou agora e não é inscrito e vambora Vamos começar aqui já com um bonzão que é o Earthbound, lá do Japão chamado Mother 2 Esse game aí acompanha ali 4 protagonistas, que são 4 crianças Que estão reunindo forças para confrontar uma força alienígena ali chamada Gigas Esse vilão muito interessante e peculiar Esse game aí de RPG ele recebeu o título de jogo RPG mais original lá dos anos 90 É um game incrível e com seu legado marcado aí até hoje Lançado em 94, esse game aí já tem mais de 20 anos E ainda assim é um game excelente se você jogar até nos dias de hoje Ele apresenta gráficos 2D muito bonitos e uma jogabilidade ainda de um RPG né Do estilo dele mesmo de RPGzinho por turnos Que até hoje é super bem jogável Então é um game que não precisa ser refeito de nenhuma forma Até hoje quem não jogou inclusive eu recomendo Você consegue pegar e jogar e curtir a experiência máxima desse game Que é muito boa Então é um dos games aí que tem gráficos bonitos Jogabilidade boa E pra mim é um jogo que não precisa de um remake Segundo aqui temos o lindo e maravilhoso Chrono Trigger Alguns vão discordar de mim Porque muitos pedem até hoje um remake desse game Mas pra mim Chrono Trigger ele é perfeito do jeito que é Remaster dele? Tudo bem Resolução, algumas sprites, etc Tudo bem Mas transformar ele num novo jogo Colocar ele como muitos gostariam de ver Um 3Dzão Eu particularmente não gostaria de ver Eu acho que Chrono Trigger é um jogo que também envelheceu muito bem Um RPG por turnos Com personagens interessantes Uma história muito boa de viagem ao tempo Com narrativa incrível e maravilhosa Não é à toa que ele é considerado o melhor RPG de todos os tempos aí E não precisa nem falar da trilha musical desse game, né? Com uma arte incrível Esse game ele envelheceu super bem Então é um game que pode ser trazido pra plataformas atuais normalmente Com melhorias de resolução Mas que não precisa pra mim de forma nenhuma Ter um remake sobre ele É um jogo que é quase atemporal Outro game que lançou uma boa tendência aí no mundo dos games É Metroid E, em questão, vamos falar de Super Metroid Um jogo com uma jogabilidade muito boa Até hoje Que, né? Até hoje tem gráficos muito bonitos As suas sprites são muito bem feitas A movimentação, a jogabilidade O fato de você explorar, voltar e liberar habilidades Faz esse jogo um jogo que lançou tendências aí Até pra vários jogos até hoje É um game muito bem feito Que também é quase um jogo atemporal Que até hoje você pega Consegue jogar perfeitamente Tudo funciona muito bem Não há necessidade de pegar esse game e refazer ele É um outro game aí que é clássico Que eu recomendo, inclusive, muita gente jogar aqui Que, pra mim, está perfeitamente em ótimo estado Até os dias de hoje Agora vamos para o primeiro jogo 3D dessa lista Sim, jogos 3D são muito mais difíceis de você não querer um remake Porque eles ficam velhinhos de barba branca muito rápido Mas aqui temos o Dante's Inferno É um game aí Na geração passada Estamos indo pra próxima geração praticamente E é um jogo que não envelheceu tanto assim Ele tem aquela jogabilidade muito boa De hack and slashzão, né? Que é muito comparado até com God of War Principalmente pelo fato que você vai andar pelo inferno Só que aquilo é totalmente passado do inferno mesmo Seguindo ali, mais ou menos, a história da Divina Comédia de Dante E é um game que não vai receber remake, né? Porque a empresa que fazer ele faliu Então não vai ter nem remake, nem sequência Pelo menos não previsto E que, pra mim, por enquanto ele não precisa também É um jogo que poderia, né? Ser portado aí pra plataforma atual Acho que só o Xbox One consegue jogar ele hoje em dia Por causa da retro Mas é um jogo que poderia ser portado, né? Feito um psiquelizinho na resolução Que estaria super de boa até hoje Sem precisar criar um game com gráficos novos do zero Ele é um pouco mais recente aqui dessa lista Então é um jogo que eu acredito que pode ser que No futuro mais distante, sim Ele envelheça a questão dos padrões ali De evolução gráfica Mas, por enquanto, hoje ele ainda Super bem visto Super bem jogável Mesmo sendo um jogo mais velhinho E quase ali na mesma pegada do Super Metroid A gente tem o Castlevania Principalmente o Symphony of the Night As sprites desse jogo O cenário É tudo muito bonito Além de tudo isso Castlevania apresenta um lindíssimo level design Belíssimo na questão de exploração E no fato do jogo ser totalmente planejado Pra depois o castelo se inverter, velho E o level design funciona da mesma forma É absurdo esse jogo E muito, muito incrível Então, juntando todos esses aspectos aí A história do próprio Alucard Entrando no castelo do Drácula O castelo, todo o mapa em si Muito bem feito em todos os aspectos Jogabilidade precisa Gráficos Esse jogo aí definitivamente Não merece ser refeito de forma nenhuma Ele merece ser do jeitinho que ele é Claro que Em plataformas atuais Recebendo ali algumas melhorias em resolução Tudo bem, né? Zelda Miniscurpee Se você tá vendo a gameplay aí Eu acho que só de você olhar essa gameplay Já diz por si só Porque esse jogo definitivamente Não tem que receber um remake Cara, ele nem parece realmente Ser um jogo de Game Boy Advance Ele é muito bonito Principalmente As suas animações, cara As animações dele são tão bonitas Tão polidas Que, cara Você fica de boca aberta Imagina a época que esse game Saiu pro Game Boy Advance A galera deve ter ficado muito louca O jogo de 2004 aí Já tem 15 anos que esse game existe E até hoje Ele é lindamente bonito Na sua questão de sprites e gráficos A jogabilidade dele Lembra dos Elders anteriores ali Da visão aquela de cima, né? De você entrar em dungeons E pegar itens E ficar mais forte Tudo já era um pouco parecido ali Da fórmula Esse game, inclusive Foi desenvolvido pela Capcom Mas Ele é Maravilhosamente Bonito Em vários aspectos Desde a jogabilidade Até Graficamente Eu acho que Na minha opinião É um dos melhores ali Dos melhores games Visualmente falando Do Game Boy Advance E esse game definitivamente Também Não precisa de forma nenhuma Ser feito Nenhum tipo de remake É um jogo aí Que também Clássico Muito clássico Por sinal Super Mario Super Mario World Tecnicamente Esse game aí Apresenta Um dos seus principais aspectos A sua incrível E precisa Jogabilidade Até hoje É tudo muito preciso Tudo muito gostoso De se jogar E é um jogo que Não vai receber um remake Pelo menos Eu acredito que não Visto que a Nintendo Vive lançando jogos Do Mario aí Que sai até hoje Vende muito até hoje Desde jogos No mesmo estilo Que é o Super Mario World Com gráficos mais atuais E até os mares 3D E o Super Mario World É um jogo Que nunca vai receber um remake E também Pra mim Não deve receber um remake De forma alguma Que é um game Atemporal Bonito e bem jogável Até os dias de hoje Nada na sua jogabilidade Pra mim Peca ainda É extremamente Preciso De seus controles De sua jogabilidade E até hoje É engraçado Que até hoje Esse jogo É jogado Por muita gente É um jogo Que não tem como Mencionar Um de maiores jogos Todos os tempos Sem falar do Mario E também É um game Que não envelheceu Totalmente Nada Tá jovenzinho ainda E perfeitamente jogável E o último aqui da lista Nós temos mais um game 3D Sim Resident Evil 4 A Capcom se mostrou Muito bom em fazer remakes Resident Evil 2 E provavelmente Pode ser que veremos Resident Evil 3 Vindo aí Mas Resident Evil 4 Foi aquela mudança Na série A gente tem ali Terceira pessoa Over the shoulder Você controlando Um game Um pouco mais de ação Sem aquele zumbizão clássico Mas que É considerado Um dos melhores games Resident Evil De todos os tempos Como esse jogo Foi jogável E até os dias de hoje Ele recebeu Melhorias de texturas Inclusive mods Feitos por fãs Que ficou melhor Até que o próprio Remake Lá da Capcom Mas é um game Que eu não vejo Receber remake E não Pelo menos Nos dias atuais Porque mesmo ele sendo Um jogo Mais antiguinho ainda É um game Que envelheceu Até que bem É jogável Bem jogável Até hoje Em questão daquela Mira desgraçada Que ele tinha Por causa do Wii Mas ainda assim É um game Super bem feito Bem responsivo E bem jogável Um game que Praticamente não envelheceu Tanto E olha que jogos 3D Sofrem desse mal E esse aí É um jogo também Que eu não gostaria De ver um remake Pelo menos ainda Nos dias atuais E talvez nem Na próxima geração Eu acho que é um jogo Que ainda Hoje funciona muito bem E bem Esse aqui são os jogos Deixa aqui nos comentários Algum game aí Que vocês Acham que Está perfeito Completamente Bonito Até os dias de hoje E super jogável Que não precisa Tecnicamente Ter um remake Pode ser Portado para Plataformas atuais Mas sem refazer O game inteiro Então Deixa aqui nos comentários Para poder saber Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Até o próximo vídeo Muito obrigado Pela atenção de vocês É nóis E fui